Este Mundo, Lugar de Lazer ou Campo de Batalha, por A.W. Tozer, Capítulo 35, O Anjo de Todo Dia A história de Zacarias e o Anjo dá a entender que as pessoas nestes dias estranhos estão vendo coisas de forma imperfeita e fora de foco. É necessário o real esforço da mente para se libertar das falsas filosofias que dominam amplamente as pessoas em todo o mundo. Considerando a nossa situação dos dias de hoje, pode-se dizer, sem medo de errar, que as massas da população pensam de igual forma sobre quase qualquer coisa. O nosso orgulhoso direito de discordância é uma piada para quem quer que consiga ver um palmo à frente do seu nariz. Exceção feita aos rebeldes entre nós, que não tem muita importância, o que fazemos é reagir de forma igual conforme os nossos estímulos sociais. Somos tão influenciados como foram os povos da Alemanha sob Hitler ou da Rússia sob Stalin. A diferença é que somos influenciados não pela força, mas pela propaganda e por outras formas de direção das massas feita pela mídia. A imprensa, o rádio e todas as formas de comunicação visual, dentre as quais a televisão é a mais poderosa, tem lavado o cérebro da maioria das pessoas de uma forma tão bem-sucedida quanto a que foi feita pela máquina da propaganda totalitária. Certamente não há ameaças, não há campos de concentração, não há polícia secreta, mas mesmo assim esse serviço é feito. E a prova de seu sucesso acha-se no fato de que aqueles que tiveram sua mente lavada não têm consciência do que lhes aconteceu e acolhem qualquer menção a isso com fortes gargalhadas. Mas quer a vítima derrisadas ou chore, continua sendo uma vítima. Um sinal preocupante de nossos conceitos deformados é a nossa falsa atitude para com o que é ordinário. Tem crescido entre nós a ideia de que o que é vulgar está fora de moda e é totalmente desprezível. Dificilmente permite-se que alguma coisa seja simplesmente o que é. Tudo nestes dias tem de ser processado. Em alguns níveis da sociedade, por exemplo, ver uma mãe cuidando do seu bebê pode despertar exclamações de espanto e até mesmo uma categórica desaprovação. Os industriais não produziram um alimento melhor do que o leite materno? E não importa, o leite não foi processado nem foi produzido em nenhum estabelecimento sindicalizado. E como pode alguém desperdiçar o seu tempo assim de forma tão inferior e vulgar? A inania pelo que tem glamour e o desprezo pelo que é ordinário são sinais e presságios em nossa sociedade. Até mesmo a religião tem se tornado glamourosa. E se por acaso você não sabe o que é glamour, posso explicar-lhe que é uma combinação de sexo, pintura, enchimento e luzes artificiais. Ele tem sua origem em cabarés e no cinema. Foi aceito pelo mundo em primeiro lugar e então entrou como um pavão na igreja, vaidoso, admirador de si mesmo e desdenhoso. Em vez do Espírito de Deus em nosso meio, temos agora o Espírito de glamour, tão artificial como uma pintura da morte e tão oco quanto uma caveira que é o seu símbolo. Temos que enfrentar agora um novo Espírito atuando em nosso meio e isso não é uma figura de linguagem. O novo cristianismo certamente introduziu novos conceitos com que nos defrontamos descaradamente por onde quer que nos voltemos no meio evangélico. As simples virtudes tão caras ao coração do profeta e do apóstolo e a essência dos sermões solenes e ardentes de nossos precursores protestantes foram aposentadas já há algum tempo. O novo cristão não mais deseja ser bom, santo ou virtuoso. O que ele quer é ser feliz e livre, ter paz em sua mente e, acima de tudo, quer desfrutar das emoções da sua fé sem nenhum de seus perigos. Ele traz ao Novo Testamento um conceito pagão do caminho cristão e faz com que as Escrituras digam o que ele quer que elas digam. E isso o novo cristão faz, por estranho que pareça, enquanto ao mesmo tempo alega estar na linha que vem dos apóstolos e ser o filho da Reforma. Os modelos espirituais dessa pessoa não são homens santos, mas jogadores de bola, rufiões da arena e estrelas sentimentais não regeneradas, que a tudo pertencem, exceto a um firmamento celestial. O verdadeiro cristianismo é construído sobre a Bíblia e ela é inimiga de toda falsidade. Simplicidade, sinceridade e humildade ainda são virtudes valiosas no reino de Deus. O anjo apareceu a Zacarias quando ele estava exercendo seu ofício regular. Não havia nada glamuroso com respeito ao que aquele velho santo teria que fazer. Não havia fanfarra, nenhuma encenação. Apenas um bom homem de idade fazendo o que lhe haviam ensinado. Ele não estava atrás de publicidade. As pessoas do lado de fora nem prestaram atenção nele. Nesta era de tontos, será que é demais ter a esperança de que alguns cristãos ainda creiam no anjo das coisas comuns? Desliguemos as luzes coloridas por algum tempo e vejamos o que acontece. Talvez nossos olhos se acostumarão com a luz de Deus. E quem sabe, talvez alguém venha a ver de novo um anjo. Amém. Amém.